A número regimental declara aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. O presidência informa que estão presentes no auditório o deputado Sargento Rodrigo e o deputado João Leite e, de forma remota, o deputado Bruno Engler e o deputado Gustavo Santana. O presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. O presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O presidência do senhor Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, prestando informações relativas aos requerimentos, número 634-2019, de autoridade do deputado, informando que cópia da licitação de viaturas fornecidas pela FCA Fiat Chrysler Automóvel já foi encaminhada a essa comissão. 6.287-2020, de autoridade do deputado Noraldino Júnior, informando sobre a ocorrência de cumprimento de mandados de prisão realizados pela Polícia Militar Rodoviária Estadual nos últimos dois anos. 6.287-2020, de autoridade do deputado, ofício da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento. 9.27-2019, de autoridade do deputado, informando sobre a situação de dois candidatos em virtude do adiamento dos concursos públicos para o provimento de cargos de soldado da PMG, regulado pelo edital 2018. Alcançarão a idade limite prevista em edital. 9.287-2020, de autoridade do deputado, ofício do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, delegado-geral da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos. 10.56, de autoria deste deputado e dos deputados Celente Citrocel, Bruno Engler e Elegrilo, informando que há, no âmbito da primeira delegacia regional de Polícia Civil de Contagem, procedimentos em trânsito relacionados à suposta ocorrência de cartel na comercialização de placas e identificação de veículos do Estado. 3.140-2019, de autoridade do deputado, dos deputados Bruno Engler e professor Cleiton, informando sobre os índices de suicídio consumados e tentados de policiais civis do ano 2014 ao ano 2018. 6.302-2020, de autoridade do deputado, dos deputados. Requerimento 6.302-2020, de autoridade do deputado, dos deputados João Leite, Elie Grilo e Gustavo Santana, informando sobre o quantitativo de cargos previstos e ocupados nas carreiras da Polícia Civil de Contagem, Minas Gerais, 6.654-2020, de autoridade do deputado, da deputada Celente Laviola e do deputado João Leite, informando sobre as regiões do Estado, que possui o programa Celebrite. Ofício do senhor Rogério Greco, secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos. 2.321-2019, de autoridade do deputado Zé Reis, informando sobre o quadro de agentes de segurança penitenciária da 11ª Região Integrada de Segurança Pública em Montes Claros. 6.499-2020, de autoridade do deputado, da deputada Celente Laviola, deputado João Leite, informando sobre os contratos de fornecimento de alimentação ao sistema prisional sócio-educativo do Estado de Minas Gerais, prisional e sócio-educativo. 6.609-2020, de autoridade do deputado, da deputada Celente Laviola, deputado João Leite, informando sobre os acessos ao sistema de monitoramento eletrônico para as polícias militares civis, as quais foram liberadas e encontram em pleno uso por parte das instituições, deputado João Leite. Perimento do professor Rogério Greco. Requerimento 6.628-2020, de autoridade do deputado, informando sobre a localização física dos núcleos de monitoração eletrônica do Estado e o número de servidores públicos lotados em cada núcleo, além do número de usuários de tornozeleiras eletrônicas. Requerimento 6.447-2020, de autoridade do deputado, deputado Luiz Humberto Carneiro, informando que o acusado de matar o ex-vereador e presidente municipal do PSDB em patrocínio, Cássio Remy Santos, está sendo processado criminalmente. Deputado João Leite, alguns requerimentos aqui são até antigos, mas alguns aqui são requerimentos de grande importância para os trabalhos dessa comissão. São retornos dados a esta comissão pelo secretário Rogério Greco, que aqui nos informa oficialmente o acesso ao sistema de monitoramento eletrônico pelas polícias militares civis, as quais foram liberadas e encontram em pleno uso por parte das instituições. É um avanço e aqui é uma demonstração da capacidade de mediação. A presidência solicita a assessora Flávia Pinheiro que providencie cópia de todos os requerimentos a esta presidência e aqueles pontualmente aos deputados que assim desejam cópia dos requerimentos. Então, deputado João Leite, o trabalho feito pela comissão de mediar, de mediar essas ações e cobrar por parte do Poder Executivo ações que venham ajudar a prevenção ao combate ao crime, de forma integrada, tem sido uma marca, eu diria, permanente da comissão de segurança pública, deputado João Leite. Esta comissão solucionou um grave problema de entrave, de acesso ao acompanhamento e ao monitoramento de indivíduos que estão utilizando tornozeleira eletrônica em nosso estado, que é o chamado monitoramento eletrônico. Então, com a aprovação da lei, com o empenho dessa comissão, com o apoio do presidente dessa casa, o deputado Agostinho Patruz, nós conseguimos, em tempo recorde, aprovar uma lei, essa lei foi sancionada e a efetividade da lei foi dada com a chegada do secretário de Justiça e Segurança da Pública, Rogério Greco. Essa ação, deputado João Leite, tem gerado resultados extremamente positivos, como foi aqui apresentado. E, como as polícias, deputado João Leite, não podem ficar sozinhas, sendo cobradas pela população, nós pedimos uma agenda com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Gilson Soares Lemes. A resposta chegou ontem à tarde, deputado João Leite, ao nosso gabinete, através do e-mail. Conforme solicitado, a reunião com o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Soares Lemes, foi reagendada para o dia 22 do 6 de 2021, terça-feira, 11 horas da manhã, no gabinete da presidência. Informando ao deputado João Leite, para que peça a sua assessoria, que deixe esse compromisso agendado. Eu já pedi aqui aos nossos consultores... A doutora Ana e o doutor Matheus, deputado João Leite, já acionei para que os consultores possam elaborar o documento. Durante a audiência pública, ficou evidenciado que a Polícia Militar e a Polícia Civil e o sistema prisional vem fazendo seu trabalho agora de forma integrada, mas que há uma banalização muito exagerada do uso da tornozela eletrônica para determinados perfis de criminosos. Ou seja, nós tivemos denúncias aqui, inclusive matérias jornalísticas apresentadas, deputado João Leite, de estupradores condenados há 30 anos por estupro usando tornozela eletrônica e que novamente voltou a ser preso por crime de estupro. Ou seja, tornou zeleira eletrônica, desde quando ela foi pensada, idealizada, deputado João Leite, ela foi pensada para os chamados crimes da Lei Maria da Penha, onde existe, muitas vezes, o agressor é o marido, e esse marido, que é uma pessoa que trabalha, que é o pai, que é o marido, que é pai dos filhos, comete, naquela trajetória ali da vida do casal, uma violência contra a esposa. Então, essa tornozela eletrônica foi pensada nesses casos, deputado João Leite, para que o agressor ficasse afastado e fosse monitorado e que ele não chegasse próximo da ex-mulher, porque o processo de separação está em curso, o afastamento foi determinado preliminarmente pelo Poder Judiciário. Então, nesses casos, o uso de tornozela eletrônica, ele sempre foi muito adequado para não colocar aquele agressor que agrediu a sua mulher fisicamente numa penitenciária, porque ele é trabalhador e ele, inclusive, precisa trabalhar para o sustento dos próprios filhos. Então, ela foi pensada nesses planos. Aquela pessoa, aquele transgressor, aquele que cometeu crime de agressão contra a mulher, a companheira, ele não é estuprador, ele não é traficante, ele não praticou um assalto a banco, ele não é um criminoso quanto mais. Então, nesses casos, a tornozeleira eletrônica demonstrou ser um equipamento eficiente para utilizar pelo Poder Judiciário no perfil daquele, eu diria, daquele transgressor. Mas no tocante ao estupro, deputado João Leite, a tráfico de drogas, a homicidas, não tem sentido. Então, essa visita oficial da Comissão de Segurança Pública ao Presidente do Tribunal de Justiça e, posteriormente, ao Procurador-Geral, deputado João Leite, é uma visita extremamente importante para que nós, da comissão, então, pedi aqui ao deputado Bruno Engler que faça a sua agenda. Eu gostaria muito que o deputado Gustavo Santana também nos acompanhasse para que a gente possa ir, toda a Comissão de Segurança Pública, nessa agenda, demonstrar nossa preocupação, deputado João Leite, para que os juízes da vara de execução penal, tanto da capital interior, não utilizem esse instrumento quando determinar a execução da pena. Porque nós temos aqui juízes diferentes, deputado João Leite. O juiz que julga e faz a condenação, a partir dali, ele é encaminhado para a vara de execução penal, onde vai executar a pena. E é esse juiz que tem utilizado desse instrumento de tornozeira eletrônica e foi banalizado. Então, nós saltamos aí de um número enorme usando tornozeira eletrônica. Então, deputado João Leite, é muito importante a presença de V. Exª, com a experiência que V. Exª tem e, obviamente, somando com os demais colegas deputados e deputadas. Tira uma foto e manda para assessorizar uma vez. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Faça-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, o projeto de lei nº 1.381, em primeiro turno, de autoridade do deputado João Leite, que cria o relatório anual de vitimização dos agentes de segurança pública. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir seu parecer. Projeto de lei nº 1.381, em 2020, de autoridade do deputado João Leite, cria o relatório anual de vitimização dos agentes de segurança pública. A proposição foi encaminhada às comissões de Constituição de Justiça e de Segurança Pública. A primeira concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A segunda opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 2 que apresentou e pela rejeição do substitutivo nº 1 apresentado pela comissão que precedeu. Na fase de discussão, o projeto do primeiro turno foi apresentada emenda em plenário, emenda nº 1, que vem a esta comissão para receber, no termo do artigo 188, parágrafo 2º, do regimento interno. Dessa maneira, a emenda nº 1 parece apropriada e merece prosperar. A emenda nº 1 pretende, por meio de alteração do artigo 1º do substitutivo nº 2, acrescentar inciso ao artigo 4º da Lei 13.772 de 2020, aliás, do ano de 2000, artigo este que estabelece os dados estatísticos de segurança pública que são publicados anualmente pelo Poder Público. O objetivo da emenda é que, além do quantitativo de profissionais de segurança pública mortos ou feridos em serviço, também seja dada a publicidade anual ao número de servidores, inclusive inativos, que foram vítimas de auto-extermínio consumado ou tentado. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da emenda nº 1 apresentada ao Projeto de Lei nº 1.381 de 2020, Sala das Comissões, 16 de junho de 2021. Este é o nosso parecer. Em discussão, pode ser? Vai discutir, Sr. Presidente. V. Exª, tem a palavra. Sr. Presidente, até pela própria lida da Comissão de Segurança Pública, nós entendemos que seria fundamental conhecermos os atentados contra aqueles que nos defendem nas ruas e ter todo um estudo, um levantamento, até de proteção desses homens e mulheres que estão nas ruas, estão nas penitenciárias, guardando muros, para que a gente pudesse, como V. Exª sempre teve esse cuidado, de conhecer tecnicamente, estudar esse fenômeno e, especialmente, no tempo que nós estamos vivendo de muita organização criminosa, termos estudos avançados para a proteção daqueles que nos protegem. A intenção da emenda, a emenda nº 1, Sr. Presidente, eu queria ponderar com V. Exª, com a sua assessoria também. Eu posso ser derrotado no meu pensamento, não é? O meu pensamento é que são duas coisas. E eu gostaria que nós tivéssemos um aprofundamento nas duas questões. Quem sabe V. Exª poderia apresentar um projeto de lei tratando do outro tema. O tema de auto-extermínio, o tema de suicídio, porque me parece que ele não encontra, apesar de sabermos que a jornada é uma jornada que traz para os homens e mulheres uma pressão muito grande e que pode levar, em algum momento, ao auto-extermínio, mas nós temos outras situações que têm que ser analisadas em cada uma das questões. Uma eu estou tratando, e V. Exª reconheceu, de estudarmos a fundo o que está acontecendo neste momento. Nós temos várias situações em que se organizaram quadrilhas, em outros estados nós temos milícias, e os nossos policiais estão enfrentando isso e estão morrendo. Então, nós queremos conhecer esse fenômeno e, de alguma forma, protegermos com iniciativas. Quais são as iniciativas importantes para preservar a vida dos nossos policiais? V. Exª, eu tenho acompanhado, tem feito muito isso. V. Exª tem dado veículos, V. Exª tem dado armamentos, V. Exª tem dado coletes, o que mais que tem que ser feito? Então, essa é uma questão. A outra está ligada a outros fatores. Um, eu e V. Exª discutimos muito, que é a retirada do policial para longe da família dele, para longe dos amigos e quase que uma punição. E os nossos estudos, a nossa Constituição, V. Exª mesmo trata sempre desse assunto nos seus artigos, tem toda uma estrutura que tem que ser mantida para a saúde psicológica do policial. Eu queria, então, sugerir a V. Exª, claro, com toda a possibilidade de eu ser vencido no meu pensamento, mas eu gostaria muito que a V. Exª tratasse desse tema num projeto, não numa emenda nesse projeto que trata da morte dos policiais, da violência contra os policiais, do que os policiais estão enfrentando, quer sejam penais, quer sejam os policiais civis, militares. Então, eu estou propondo, na verdade, que o Estado, junto com a Fundação João Pinheiro, onde a V. Exª estudou e fez pós-graduação, fez todos os estudos sobre a criminalidade, então a gente pudesse ter um conceito dessa situação. E proponho a V. Exª que a V. Exª presente um projeto e aí, deste outro lado, que me parece mais, tem que ter um olhar da saúde, tem que ter um olhar mais cuidadoso, e caminharmos para criarmos um marco legal de proteção psicológica para os policiais em relação ao suicídio, ao autoextermínio. É o que eu proponho a V. Exª, claro, eu gosto de ser derrotado por V. Exª, posso ser derrotado nisso que eu proponho, mas eu creio que, com o seu conhecimento, a sua experiência, o senhor poderia colocar um marco legal de proteção aos nossos policiais no Estado de Minas Gerais, em todos os sentidos. A minha proposta é que tratemos desses assuntos separadamente, mas posso ser vencido tranquilamente, acompanho o parecer do relator se não concordar com a minha proposta. presidência, um apreço que tenho por V. Exª, V. Exª jamais seria derrotado nessa comissão, até que V. Exª é um deputado não só mediador, conciliador, e sempre buscou as convergências. A presidência, Regis, agradece a presença remotamente do nosso deputado Mauro Tramonte, a quem nós agradecemos sempre a presença. A reunião teve que ser adiada, deputado Mauro Tramonte, a audiência para cobrar as promoções a pedido da própria secretária Luísa Barreto e remetemos para a próxima semana porque ela nos informou que teria condições de trazer mais informações, uma resposta mais efetiva. E o que nós precisamos de uma audiência pública é a resposta efetiva. Então, se ela trará a resposta mais efetiva, nós acatamos o pedido dela. Então, só para que V. Exª possa tomar conhecimento. A presidência suspende a reunião por dois minutos para entendimento. Estão reabertos nossos trabalhos. Durante a discussão e em face das diversas considerações elaboradas aqui e expressadas pelos deputados João Leite, também membro efetivo dessa comissão e autor da matéria, a proposta originalmente aqui trazida no bujo do parecer em primeiro turno, cuja relatoria também coube a esse deputado, nós entendemos que as ponderações, deputado Gustavo Santana, deputado Bruno Engle, são pertinentes à leitura parcial feita por esse deputado do parecer quando da suspensão dos trabalhos, como relator, retiro o parecer lido parcialmente anteriormente e em face da tramitação do projeto de lei 1197-2019, hoje a autoria do deputado Cristiano Silveira e que trata da matéria de forma pertinente e aí, deputado João Leite, deputado Gustavo Santana, atendendo a melhor técnica legislativa e economia processual para que a gente não tenha temas iguais sendo tratados em duas leis autônomos, deputado João Leite, nós entendemos ser melhor que a ilustre colega deputada Andréa de Jesus apresente a sua emenda no projeto de lei 1197-2019. Assim, ela fica melhor acolhida do ponto de vista formal e do ponto de vista material. Portanto, retiramos o parecer inicialmente lido ao PL 1381 em relação à leitura feita anteriormente, está retirado o parecer, e passo a fazer a leitura do novo parecer. Leitura do novo parecer. Relatório. Projeto de lei 1381-2020, de autoria do deputado João Leite, cria o relatório anual de vitimização dos agentes de segurança pública. A proposição foi encaminhada às comissões de Constituição de Justiça e de Segurança Pública. A primeira concluiu pela juridicidade e constitucionalidade de legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A segunda opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 2 que apresentou e pela rejeição do substitutivo número 1 apresentado pela comissão que a precedeu. Na fase de discussão, o projeto no primeiro turno foi apresentada em plenário. A emenda número 1 que vem a essa comissão para receber parecer nos termos do artigo 88 parágrafo 2 do regimento interno. Fundamentação. A emenda pretende por meio de alteração do artigo 1 do substitutivo número 2 acrescentar ao inciso do artigo 4 da lei 13772 de 2000 artigo este que estabelece os dados estatísticos de segurança pública e são publicados anualmente pelo poder público. O objetivo da emenda é que além do quantitativo de profissionais da segurança pública mortos ou feridos em serviço também seja dada a publicidade anual ao número de servidores inclusive nativos que foram vítimas de auto-extermínio consumado ou tentado. No entanto a presidência verificando que há matéria tramitando o projeto de lei 1197 de 2019 de autoria do deputado Cristiano Silveira que trata que tem como objetivo instituir o programa de prevenção violência autoprovocadas ou auto-infligidas com a finalidade de atender e capacitar policiais civis e militares para o auxílio e enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio entendemos que a emenda da ilusa deputada André de Jesus seja melhor acolhida na tramitação dessa matéria que será inclusive objeto de avaliação por parte dessa comissão. Sendo assim conclusão diante do exposto opinamos pela rejeição da emenda número 1 apresentada ao projeto de lei 1381 de 2020 este é o nosso parecer em discussão o parecer senhor presidente deputado Bruno Lengue vossa excelência tem a palavra apenas cumprimentar o deputado João Leite pelo projeto apresentado cumprimentar vossa excelência pelo relatório acredito que o deputado João foi muito feliz na sua manifestação em dizer que por mais nobre que seja a emenda da deputada André ela está tentando colocar um projeto que trata de violência contra policiais uma questão que a gente precisa dar total atenção que os nossos profissionais da segurança pública estão sendo visados pelo crime estão sendo assassinados por criminosos e essa intenção do projeto original colocar uma questão de auto-termínio que tem que ser abordada em outro projeto inclusive já tem um projeto semelhante que tramita na casa nós aprovamos ontem esse projeto na CTJ inclusive a título de sugestão minha foram incluídos os policiais penais e os agentes sócio-educativos que não constavam no projeto original para que a gente possa realmente contemplar todos os profissionais de segurança pública então já adiantando meu voto aqui concordo com o parecer de vossa excelência acredito que já existe um projeto bem separado para tratar dessa questão do auto-termínio que é uma questão muito importante e que em mais de uma oportunidade nós já abordamos nessa comissão inclusive com audiências públicas manifestações e outras coisas comandadas por vossa excelência não é um tema que essa comissão esqueceu mas nesse projeto em questão acredito que a emenda não cabe parabenizo o deputado João Leite pelo projeto concordo com o parecer de vossa excelência contrário agradecemos as intervenções deputado Bruno Engler lembrou que muito bem fomos alertados pelo deputado Bruno Engler da tramitação do projeto 1197 autoria do deputado Cristiano Silveira em que o próprio deputado Bruno Engler foi relator sendo assim indago o deputado Gustavo Santana se deseja fazer uma consideração nessa fase e se essa discussão em votação pode ser como vota o deputado Bruno Engler eu voto com o parecer contra a emenda só uma correção senhor presidente pra gente não ser injusto o nosso relator foi o colega Charles Santos eu apenas fiz a sugestão que ele incluísse no relatório os policiais penais e a gente só sendo cativos como vota vossa excelência já falei presidente voto conforme o parecer contra a emenda ok então vossa excelência vota sim como vota o deputado Gustavo Santana voto sim senhor presidente como vota o deputado João Leite voto com o relator deputado Sargento Rodrigues essa presidência também vota sim importante está aprovado o parecer ao projeto de lei 1381-2020 passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições dispensam apreciação do plenário sobre a mesma projeto de lei 1135 em turno 1 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes que declara de utilidade pública associação de proteção e assistência aos condenados com sede no município de Arcos o relator da matéria é o deputado Alegrilo opina pela aprovação do projeto na forma original em discussão ao projeto em certa discussão em votação ao projeto como vota o deputado Gustavo Santana voto sim senhor presidente como vota o deputado Bruno Engler voto sim senhor presidente como vota o deputado João Leite voto sim essa presidência também vota sim portanto está aprovado o projeto de lei 1135 de 2019 passo a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite considerando os requerimentos de autoria deste parlamentar requerimentos números 8153 8191 e 8192 todos 2021 em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues em votação os requerimentos cada um por sua vez como vota o deputado Gustavo Santana voto sim senhor presidente deputado Bruno Engler voto sim senhor presidente como vota o deputado Sargento Rodrigues voto sim senhor presidente deputado João Leite vota sim portanto estão aprovados os requerimentos cada um por sua vez retorno no comando dos trabalhos ao presidente da comissão de segurança pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais deputado Sargento Rodrigues deputado João Leite para conhecimento de vossa excelência deputado Gustavo Santana e Bruno Engler o requerimento 8192 2021 ele que acabou de ser aprovado requer que seja formulado voto e congratulações com os policiais militares que atuaram na ocorrência no dia 28 de maio em Belo Horizonte que resultou na prisão em flagrante de criminoso com tornozeleira eletrônica pela prática de crime de roubo e na apreensão de armas de fogo entre as quais uma submetralhadora de fabricação artesanal de drogas e materiais relacionados é bom que tanto o doutor Matheus e a doutora Ana deixem registrado mais um requerimento que nós estamos acabamos de aprovar pela atuação de policiais militares aqui não citou eu peço a nossa competente assessora Flávia Pinheiro que busque aqui o requerimento 8.192 de 2021 nós fomos alertados deputado João Leite pelo coronel Webster desta ocorrência porque aqui esteve então o requerimento o teor na íntegra requer que seja dada a ciência dessa manifestação aos congratulados é o comandante da 13ª CIA Cristiane Guimarães Belo Horizonte é o comandante geral os policiais do 13º batalhão 13ª CIA companhia Tático Móvel e é bom que a gente faça aqui um adendo a esse requerimento deputado João Leite eu estive lá participando da inauguração de seis de seis de vestiários e banheiros no 13º batalhão emenda que nós destinamos à unidade e também conhecimento que além da companhia Tático Móvel também teve a atuação dos policiais da 18ª companhia então eu queria apresentar aqui deputado João Leite me parece que então nós fazemos outro requerimento já que nós estamos ainda na fase deputado João Leite aliás na próxima fase foi colacionado aqui o número de policiais militares da 13ª companhia Tático Móvel mas ainda faltou os policiais do da 18ª companhia que atuaram em conjunto e prendeu mais um indivíduo usando tornozeira eletrônica praticando roubo à mão armada e aí a população que paga impostos caríssimos para o Estado proteger a deputada João Leite é o mesmo Estado que está entregando o cidadão a as hienas entregando o Estado está entregando a própria população a própria sorte põe uma tornozeira eletrônica num traficante num assaltante e fala com ele vai para a rua assaltar de novo vai para a rua cometer tráfico estupro então é a polícia deputado João Leite trabalhando enxugando o gelo o tempo todo então o Poder Judiciário tem que nos ajudar não tem um detalhe seu presidente no seu requerimento tem um detalhe no seu requerimento que teve apreensão de armas de fogo esse povo está armado até os dentes é algo assim impressionante o nosso país a quantidade de armas de fogo na mão de criminosos é algo impressionante eu tenho recebido algumas vezes deputado Sargento Rodrigues deputado Gustavo Santana no meu gabinete pessoas denunciando vizinhos em comunidade que tem um verdadeiro paiol um arsenal de armas de fogo dentro dessas comunidades eu imediatamente passo para a polícia a informação mas eu queria animar a população a denunciar mesmo o 181 ele é seguro não é deputado Sargento Rodrigues 181 tem pessoas vindo ao meu gabinete às vezes é até risco para a pessoa use o 181 para denunciar as armas de fogo que estão na mão de criminosos é isso que está trazendo morte de policiais e está trazendo também a situação de insegurança e com um agravamento nós vamos ter esse encontro com o presidente do tribunal de justiça levar para ele essa situação aqui olha os nossos policiais lutando contra um elemento tornozelado e com um arsenal e praticando roubo armado roubo armado tem 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 não 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 deputado João Leite eu tentei acessar aqui eu estou pedindo aqui deputado João Leite para que a gente possa ilustrar melhor inclusive é bom que eu vou pedir a nossa assessora de gabinete a doutora Laura que separe as fotos eu cheguei inclusive deputado João Leite a mandar esses documentos entreguei ao presidente da Assembleia fiz um apelo para ele para ele também mostrando essas últimas apreensões assim não dá para entender deputado Gustavo Santana como que um juiz da execução penal sabendo que o cara é o indivíduo é um assaltante quanto mais já está condenado ele vai botar tornozeleiro o cara vai pegar esse cara estava com uma submetralhadora nós temos fotos aqui de uma submetralhadora e aí você imagina o cidadão ele trabalha pega ônibus lotado leva a marmita debaixo do braço como eu já fiz deputado João Leite várias vezes levando marmita inclusive para o meu irmão que era em Graxate ali na rua Rio de Janeiro 462 ali em frente ao edifício ali na Passig quarteirão fechado a praça 7 já com 9 anos eu levava marmita para o meu irmão aí você imagina um cidadão que pega um ônibus lotado chega lá o cara assalta ele de novo vai ver o cara está com tornozeleiro o cara era assaltante o juiz da execução penal foi lá e botou uma tornozeleira no cara e aí o trabalhador que trabalhou aqui o mês inteiro suando a camisa no seu trabalho recebeu o pagamento quando ele chega na rua o cara mete uma máquina na cabeça dele leva o salário dele aí a polícia é acionada corre atrás dá um sangue danado que é o que a polícia militar vem fazendo na rua o tempo todo a polícia civil prende o criminoso quando vai ver é o cara com tornozeleira deputado João Leite então é um assunto que nós temos que ser muito firmes com o presidente do tribunal Gustavo Santana nós não podemos ir até o presidente do tribunal sem que haja um apelo muito forte da comissão de segurança pública e aí essa deliberação é de quem é do juiz é ele que fala se vai botar tornozeleiro eletrônico ou não com aquiescência e com a concordância do representante do ministério público então deputado João Leite nós não podemos é a polícia enxugando o gelo o tempo todo e eu disse aqui deputado João Leite depois de debater tanto esse tema na comissão de segurança pública aqui há 22 anos ao lado de vossa excelência me veio aquela interpretação obviamente depois que a gente vai se lapidando do ponto de vista mais eu diria acadêmico e fazer uma interpretação melhor do artigo 144 segurança pública é dever do estado direito e responsabilidade de todos mas esse estado deputado João Leite não pode ser só as polícias não não pode ser a polícia penal polícia civil polícia militar e sócio educativo não esse estado é a assembleia esse estado é poder judiciário esse estado é ministério público esse estado é defensoria pública todos esses órgãos recebem é do poder público quem paga para deputado defensor público juiz promotor desembargador procurador é o mesmo cidadão é o mesmo cidadão que está sendo vítima várias vezes pela absoluta eu diria falta de respeito falta de cuidado quando um juiz determina com a quiescência do promotor determina que o preso que cometeu um estupro estava condenado a uso de tornozeleira o juiz está zombando ele está zombando o cidadão vai falar vou botar esse cara na rua aí e vai estuprar de novo quando um juiz determina que um assaltante quanto mais use tornozeleira eletrônica ele está beneficiando quem quem que ele está beneficiando ele está beneficiando o cidadão que foi vítima não ele está beneficiando o bandido que ele vai usar tornozeleira eletrônica e vai assaltar de novo então tem tipo de crime deputado João Leite que nós estamos assim é uma inversão de valores completa então é um apelo eu estou aqui fazendo deputado João Leite um desabafo sabe por que? porque eu estive na rua eu cansei de madrugada enquanto muita gente estava dormindo aqui em Beste Esplêndido eu estava lá dentro de uma favela que o pessoal fica inventando moda aí o pessoal da esquerda ah não vamos falar aglomerado vamos falar comunidade eu morei foi na favela mesmo até os 34 anos de idade eu morei na favela 20 deles foram na cabana do pai Tomás eu tenho muito orgulho da minha origem muito orgulho porque foi lá que minha mãe nos criou deputado João Leite era inclusive meu vizinho morar na Vila Oeste lá na Vila Oeste eu morei em 3 lugares deputado João Leite na rua das princesas e na rua Pinto Martins então a gente que que veio de lá a gente sabe como é que funciona a gente sabe o que é o salário de um cidadão que espera o mês para poder chegar em casa com as contas ali tudo contadinha para pagar é água é luz é o gás é a compra do mês às vezes um remédio e às vezes vem uma despesa esse que o cidadão fica arrancando os cabelos da cabeça aí imagina enquanto o cidadão aí vai o assaltante com a submetanadora assaltante de novo porque o juiz com aquela visão humanista exagerada com aquela visão poética lírica mas o promotor não vamos fazer o desencarceramento gente vou falar um negócio aqui para vocês essa história de tratar preso perigoso com poesia é só para quem não é vítima é só porque o irmão dele não foi vítima a mãe o filho não foi vítima ou uma pessoa muito próxima que ele sentiu a dor da família aí sim mas infelizmente as autoridades que determinam isso estão longe da praça 7 estão longe da cabana do papagaio da serra estão longe lá da favela campo do índio lá na região norte Belo Horizonte lá da favela Cabamundo lá em cima estão longe deputado João Leite eles não conhecem o que é isso eles não conhecem Vila Oeste eles já sabiam onde é que é Vila Oeste os caras foram tratados a pão de ló deputado João Leite como aquele promotor aqui quando eu estava tratando de de adolescente bandido criminoso que tecnicamente do ponto de vista jurídico tem que chamar de menor infrator que cometeu um ato infracional análogo ao crime é assim que manda falar o menor adolescente que assaltou e que matou e que roubou que estuprou ele cometeu um ato infracional análogo ao crime bandido perigoso o promotor chamou de meninos meninos vai perguntar onde é que esse promotor mora vai perguntar onde é que ele estudou vai perguntar se se ele está próximo dessa possibilidade de ser assaltado a probabilidade dele é infinita às vezes menor de quem pega um ônibus lotado ou um metrô que dependa do salário então deputado João Leite me desculpa aí mas é um desabafo que a gente está fazendo aqui que as polícias não aguentam não tem polícia que aguenta senão não tem polícia que aguenta e não tem cidadão que aguenta pagar imposto né que paga pra todo mundo imposto inclusive o preço ficar preso eles pegam o preço e põem na rua vossa excelência deseja fazer uma consideração deputado João Leite só acrescentar eu assino embaixo tudo que vossa excelência falou mas queria acrescentar que estou vendo aqui o sargento Leonardo por exemplo ele estaria na rua enfrentando não sei qual o revólver que ele estaria utilizando talvez uma 9mm uma submetralhadora então nós estamos falando de uma guerra uma guerra que ela não é igual não esses criminosos trazem arma contrabandeada de fora do país essas armas estão aí com mais poder do que as armas dos nossos policiais eu sei que o deputado sargento Rodrigues está fazendo um esforço com armas para as polícias colete mas nós estamos falando de um policial na rua enfrentando alguém com uma submetralhadora e tornozelado é demais né deputado João Leite acabei de mostrar aqui o coronel Ebson me mandou aqui está aqui a foto está aqui a foto para que todo mundo veja estou pedindo a nossa consultora a nossa assessora Flávia aqui espera aí a foto virou aqui ela está temosa não, eu estou falando que a foto está temosa eu viro ela ela vira para o outro lado então deixa eu dar certo manda ela para mim não, não eu sei que eu preciso eu entendi o que você disse olha aqui não sei se é a nossa câmera isso é o armamento do cara que estava usando tornozeleiro eletrônico pegou além de drogas armas não é uma submetralhadora não sei se o nosso companheiro deu para pegar olha aí está na televisão isso aí o juiz que põe a tornozeleira apagou apagou o juiz que põe a tornozeleira nesse bandido quanto mais ele não vai ser assaltado por ele esse aqui é o problema o juiz não vai ser assaltado por ele o promotor que concorda com isso não vai receber uma submetralhadora na cabeça e muitas vezes o roubo a mão armada vira latrocínio e está lá no parágrafo terceiro do artigo 157 do código penal brasileiro deputado João Leite isso aqui uma faca balança de precisão muita droga um revólver calibre 38 e uma submetralhadora de fabricação caseira está aqui material apreendido pela polícia militar então tem polícia que aguenta isso deputado João Leite não tem polícia esse requerimento que nós acabamos de aprovar aqui de moção de aplauso parabenizando os policiais do 10 terceiro é de um cidadão de um criminoso quanto mais que usava tornozeleira eletrônica não retrabalho não vossa excelência foi muito muito suave é muito mais enxugar gelo ainda é pouco então deputado Gustavo Santana é por isso que nós temos que fazer um apelo e levar isso aqui e mostrar para o presidente do tribunal não é possível que os senhores não podem conversar com os juízes e depois a nossa visita será o procurador porque eles precisam estar próximo dessa realidade Gustavo Santana eles estão longe vossa excelência está certa a gente concorda com tudo que foi falado e nós temos que mostrar isso mesmo para o poder judiciário eu ainda falo no meu entendimento vossa excelência pode até me corrigir para mim existe dois tipos ou é o bandido ou ladrão de galinha o bandido não tem conserto mais uma vez provando que o bandido solto entre aspas mas solto com a tornozeleira eletrônica podendo tirar vidas de pessoas do bem as pessoas do bem não tem hoje nem sequer a segurança de uma decisão dessa do tribunal de justiça então o tribunal de justiça tem que intervir sim e o procurador geral do estado também sargento nós temos que levar isso porque não podemos deixar com que bandidos vão para a rua que para mim bandido não tinha nem que estar na cadeia eu estou um pouco mais quente para esse assunto de verdade o ladrão de galinha sim poderia estar na cadeia o bandido está lá gastando dinheiro público que pessoas que trabalham tem acidente a família não recebe nada e o bandido ainda fica com a segurança dentro da cadeia e quando mais um juiz desse libera um bandido desse para a sociedade para poder assaltar deputado João Leite nós vamos aqui passar requerimento 8156 2021 de autoria do deputado coronel Henrique em votação o requerimento do deputado coronel Henrique como voto deputado Gustavo Santana voto sim senhor presidente como voto deputado João Leite voto sim como voto deputado Bruno Engler já caiu voto sim senhor presidente muito obrigado Bruno esse presidente vota sim importante está aprovado o requerimento deputado Bruno Engler passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebendo a discussão e a votação de proposições da comissão passa a presidência do trabalho do deputado João Leite considerando requerimentos de minha autoria primeiro requerimento deputado que esse subscreve requer de vossa excelência seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares que atuaram na ocorrência no município Belo Horizonte no dia 28 do 5 que resultou na prisão em flagrante criminosa contornosa eletrônica pela prata de crimes de roubo e apreensão de armas de fogo entre essas uma submetalladora de fabricação artesanal drogas e materiais relacionados ao tráfico quer ainda que seja dada ciência dessa manifestação aos congratulados e ao comandante da 18ª companhia aos policiais aos congratulados pertencente à 18ª companhia do 13º BPM é só fazer uma correção no requerimento manifestação aos congratulados aos policiais da 18ª companhia do 13º BPM ao comandante geral da polícia militar de minas gerais para concessão de elogio individual nos termos do artigo 50 para o primeiro da lei 14.310 segundo requerimento seja realizada audiência pública para debater a guarda de armas depositadas em delegacias de polícia civil lá mantidas por imposição do Poder Judiciário que nunca as recolhem para os cofres mais seguros ou determinam sua destruição tais armas são resultados de ações policiais e constituem provas discutidas em processos criminais contudo o Poder Judiciário não responde aos apelos de delegados quanto à guarda delas assim diante do exposto quanto com apoio dos pares terceiro requerimento seja realizada audiência pública para debater o lançamento para o turno de serviço de patrulha unitária em municípios do interior do estado com a população abaixo de 15 mil habitantes onde não há efetivo apoio emergencial para os casos de ocorrências mais graves o que expõe a vida e a integridade física do único policial militar empenhado ademais se diz que um policial militar sozinho durante um turno de 12 horas não consegue atender toda a demanda da população produzida pelos habitantes demandas produzidas pelos habitantes sem prejuízo à saúde inclusive mental e à segurança pessoal também faltou aqui completar e eu solicito a consultoria considerando considerando que todos os manuais de policiamento e as monografias e dissertações produzidas pela academia da polícia militar deputado João Leite determinam um emprego com supremacia de força da força policial é impossível impossível que um policial sozinho consiga atender nós temos o caso deputado João Leite que nós visitamos a cidade de Santa Margarida onde nós tivemos um cabo morto por uma quadrilha e ele estava com mais um policial e mesmo assim não foi suficiente portanto acrescentando ao nosso requerimento conforme determina os manuais de policiamento a doutrina apregoada e apregoada difundida e defendida pelos manuais de policiamento e monografias apresentadas pela polícia militar no âmbito acadêmico apenas acrescentar isso aqui deputado João Leite também seja realizada audiência pública para debater os projetos de lei complementar 79 ambos de autoria da defensoria por Minas Gerais especialmente quanto ao seu impacto ao cumprimento do artigo 14A da lei federal 13.964.2019 que prevê a hipótese de atuação da defensoria pública na defesa dos servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal são esses os requerimentos deputado João Leite antes de colocar em votação queria só lembrar a vossa excelência esse que trata dos armamentos em delegacias seria algo interessante também para tratarmos com o presidente do Tribunal de Justiça na visita a ele talvez separar esse para a vossa excelência tratar desse assunto em votação os requerimentos cada um por sua vez como vota o seu excelente o deputado Gustavo Santana deputado Gustavo Santana vota sim senhor presidente como vota o deputado deputado Bruno Engler voto sim senhor presidente como vota o deputado sargento Rodrigues voto sim presidente deputado João Leite vota sim portanto estão aprovados os requerimentos devolvo comando os trabalhos ao presidente da comissão de segurança pública da assembleia legislativa de Minas Gerais deputado sargento Rodrigues deputado João Leite agradeço vossa excelência pela pela lembrança em relação a que as armas guardadas isso não pode ficar um ad eterno nas delegacias porque senão a polícia não aguenta já que nós temos processualmente a possibilidade do juiz liberar para que essas armas sejam ou reaproveitadas pelas forças policiais conforme nós temos lei lei de autoria do deputado Bruno Engler ou que elas sejam encaminhadas para o exército para serem destruídas conforme a própria lei assim o permite então agradeço vossa excelência é bom alertar a nossa consultoria sobre o tema para que a nossa consultoria dialogue com a doutora Laura para que ela possa fornecer mais informações a respeito do tema agradeço deputado João Leite e não esquecendo de fazer as considerações que eu fiz em relação ao requerimento do policiamento unitário para que seja colocado aí acrescentado ao requerimento cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavatória da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado a todos